Bom, o delegado-geral, o doutor Arthur Dian, meu amigo lá da época do bar do Tunico, que eu não vejo há muito tempo e lamento por isso, é porque ele trabalha demais, eu também trabalho demais, e não é à toa que o Arthur consegue o sucesso que ele tem, porque é aquilo que eu falo, talento só vem antes do trabalho no dicionário, ele é talentoso, é, mas trabalha pra caramba, rala por isso, e deve estar feliz da vida, porque foram três canas importantíssimas hoje, começando pelaquela do Fábio Caipira, que é um armamento pesado pra caramba e que pode começar a desfiar o novelo e chegar, talvez, daqueles atentados que a gente está vendo em estrada, toda hora explodindo carro forte, ou então em alguma ação futura que fosse realizada pelo crime organizado. Parabéns à equipe do Fábio, lá do Deike, uma ação perfeita essa daí, bacana pra caramba, e que o Arthur deve estar orgulhoso pra caramba, porque o Arthur é um cara que não é pra estar de gravata, de paletó aí dentro, o Arthur é um cara de ativo, o Arthur é um cara corajoso pra caramba, o Arthur é um cara que nasceu muito bem de vida, não precisa de polícia, ele faz polícia porque ele quer ajudar a defender você, por isso que eu admiro pra caramba o Arthur, mas muito, e o cargo que ele tem é merecido, merece até mais, um dia eu posso chegar a ser secretário de segurança, o que ele quiser, porque ele é bom demais no que ele faz, mas esse é o orgulho, vamos começar a prisão do Fábio Caipira, que tem uma cana enorme aí com a equipe dele, do Deike. Pois não, doutor Arthur, é legal isso, né? Boa tarde, Datena, boa tarde a todos, muito obrigado pelas palavras e pela amizade de longa data, Datena. Foi uma prisão muito relevante, era uma investigação que já vinha há algum tempo pra detectar uma quadrilha de crimes ultra-violentos, né? De bases bancárias, de invasão de cidades, e hoje nós conseguimos aí encontrar um dos integrantes dessa quadrilha na cidade de Jundiaí, foi abordado pelos policiais que já estavam em Campana há alguns dias, né, tentando localizá-lo, e hoje no carro dele foram encontrados alguns objetos, né, carregadores, munição, fomos até a casa dele e onde encontramos essa vasta quantidade de material aí, explosivos, né, emulsão, cordel, espuleta, coletes, duas barretes, ponto 50, um fuzil G3, e muita munição e muito equipamento aí pra que eles pudessem utilizar nesses crimes de invasão de cidade aí, chamado de novo cangaço. Então, com certeza, tiramos de circulação aí um indivíduo importante, muito material ilícito, né, haja visto os armamentos apreendidos, e com certeza evitamos aí um crime dessa magnitude. Bom, isso é legal que eu digo, foi na moral, no que a polícia deve trabalhar mesmo, não adianta só trocar tiros com bandidos. O Arthur já trocou tiros com bandidos pra caramba, trabalhava no GER, e equipes de assalto contra bandidos. Aí não tinha medo de nada, enfrentou inclusive ponto 50, não sei em que lugar aí, no fim os bandidos levaram a pior. Quando eu tava no GER, me lembro dessa ação direitinho com o meu amigo Fábio Bopp, camarada pra caramba e daí por diante. Mas o Arthur sempre foi um cara muito corajoso. Agora, não adianta ficar trocando tiro com bandido. Às vezes não leva muita coisa, só que não precisa mesmo, né, porque essa ação de hoje é na moral e na inteligência. Serviço de escuta, autorizado, tudo dentro da lei. E essas ações de inteligência rendem muito mais pra polícia e não colocam em risco nenhum policial, nem ninguém está ao redor de uma tentativa de captura com reação violenta do bandido. O bandido quando percebe que caiu numa ação como essa de inteligência, ele se entrega. Ele se entrega, entrega as armas que ele tem pra vender e possivelmente se aprenda aí material pra chegar em quem ele ia vender. Então, esse tipo de prisão é excepcional, não, Fábio? O Arthur? É, Datena. É, Datena. Às vezes a investigação é muito complexa. Nós conseguimos chegar nas quadrilhas somente no momento da ação, né? Como ocorreu várias vezes, né, com o DEIC, quando eu estava no GER, muitas vezes apoiando o DEIC também, desde Itamonte, lá em Dayatuba, São Roque, enfim, diversos lugares aí que nós tivemos confrontos. Mas o serviço bem feito mostrou que se precaver e trabalhar com inteligência, a gente consegue detectar essas quadrilhas antes da ação, onde tudo é feito de forma mais calma, tranquila, o indivíduo é preso, vão ser julgados. Aí espero que fique na cadeia por muitos e muitos anos, porque o armamento aí, o equipamento que esse indivíduo utilizava, que seria difundido pra quadrilha cometer algum tipo de crime, com certeza iria prejudicar alguém, iria machucar alguém. E são crimes extremamente violentos, onde esses indivíduos aí usam escudos humanos. Então, o trabalho de investigação foi excepcional nesse caso, pra que pudesse colocar esse indivíduo na cadeia e grande parte do equipamento. Agora a investigação vai prosseguir, com certeza vão pegar o restante da quadrilha. A polícia de São Paulo, capital, é boa, é excepcional. Mas a do interior tá cada vez melhor, né? O DEIC era atuando de uma maneira excepcional em várias regiões do interior. Eu tô falando do Polícia Civil. Fora a Polícia Militar, que tem os seus batalhões especiais, que são os mini-choques que tem aí, batalhões de assalto, de resposta rápida, com ovo cangaço e tal. Agora, tá funcionando também a investigação da Polícia Civil, que prendeu um vagabundo, que foi secretário de esportes de uma cidade aí, e tava levando as armas pra ataque a carro forte. Prenderam o cara que fornece armas, ou pra aquela quadrilha ou pra outras futuras, e prenderam o cara que tava levando armas para o ataque de carro forte, e já chegou a ser secretário de esportes de uma cidade. Também é importante que um por um tá sendo preso lá no caso de Cosmópolis. Não é isso, Arthur? Exatamente, Datena. Todos os departamentos estão trabalhando incansavelmente, estão seguindo a diretriz aí da nossa Secretaria, da Delegacia Geral, pra que a gente possa fazer uma boa investigação, inquéritos policiais robustos, todos os DINTERs, todos os dias apontando grandes operações. E hoje o DINTER 9 conseguiu deter mais um indivíduo, é o segundo indivíduo preso já, envolvido também nos roubos a carros fortes, que utilizam esse material que foi apreendido pelo DEIC também. No roubo a carro forte, utilizaram uma .50 também, diversos explosivos, nós conseguimos prender um indivíduo logo no dia seguinte, e hoje foi preso mais um indivíduo, esse que você citou, que transportava as armas, né, que tem a mesma importância na quadrilha, o mesmo perigo na quadrilha de qualquer outro que vá pra ação. Então esse indivíduo que também transporta as armas, é um indivíduo perigoso e vai ficar na cadeia. É, eu não tô dizendo que não tem que ter confronto, pelo contrário, a polícia não pode evitar o confronto a partir do momento em que o bandido atira. Hoje teve outra ação do DEIC, que tá aqui na tela do Jassanã, bandidos que roubaram o mafiorino, iriam aplicar golpe de piques dos coitados dos motoristas, roubo de carga, tá tendo muito roubo de carga, mas a polícia tá partindo em cima. Policiais da Dvecara aí trocaram tiros com bandido, um deles levou a pior, um bandido levou a pior e um tiro na perna. Teve apoio também da Polícia Militar, eu acho legal isso, quando tem, porque as polícias podem trabalhar em conjunto. E teve apoio também do grupamento SATE. Eu não tô dizendo que não é pra ter confronto, confronto com bandido que atira na polícia, ou coloca em risco a vida de um cidadão, de bem, seja ele policial ou civil, e se a polícia tem que descarregar toda a arma que ela tem. E pronto, acabou. Não tô negando que tem que ter confronto, não. Melhor resolver na moral, né? Se o bandido resolver se entregar, se tiver ação de inteligência, tudo bem. Mas se o bandido quiser trocar tiro, a polícia tem que também descarregar a arma inteira em cima dele. E se fala em letalidade policial, a polícia podia ter feito isso aqui. Tinha ninguém na rua. A polícia podia ter matado os dois caras. Deu um tiro de contenção, um tiro na perna do cara, o cara tá no hospital, vai ser tratado e vai ser levado pra cadeia. Então, se fala muito em letalidade policial, mas não se fala em letalidade marginal, com esses caras matando velhinhos, crianças, pessoas incapazes, roubando moto e atirando na cara do coitado que vai entregar comida. Isso não se fala, né? A letalidade marginal ninguém fala. A frieza desses crimes cada vez mais hediondos que a gente observa na sociedade. Crimes contra a mulher e daí por diante. Isso não se fala. Mas essa ação também exigiu que houvesse o confronto. Quando não tem como evitar o confronto, não tem jeito, né? Tem que meter bala mesmo. Fazer o quê? É. As investigações são feitas pra que a gente chegue na quadrilha antes do fato delituoso, como aconteceu nessa segunda prisão das .50. Mas na primeira prisão, os bandidos que escolhem como eles querem vir. Ou eles vêm presos, normalmente, com todos os direitos preservados. Se escolherem o confronto, pode ter certeza que nós vamos neutralizar a ameaça deles, que nossos policiais estão preparados pra isso. Tanto a Polícia Civil, falo pela Polícia Militar, que vem trabalhando junto conosco também. Mas eles que escolhem como eles querem vir. E se vierem pro confronto, aí a gente chama de letalidade criminal, né? A primeira vítima do confronto é o policial, que recebe o primeiro tiro e tem o compromisso com a lei de colocar o tiro dele num lugar que vá neutralizar o bandido. O bandido não tem compromisso nenhum. Nem com eles mesmos, nem com a sociedade, fazendo escudos humanos. Então nós não iremos permitir. Se eles quiserem o confronto, com certeza, eles serão neutralizados e presos. Se eles se entregarem, não há problema algum. Terão todos os direitos preservados. É assim que a gente deve agir. A gente tem um compromisso com a lei e é assim que a gente continua agindo. Estou lembrando do caso de Itabonte, cara. Os caras meteram bala na polícia com arma pesada. Foi um confronto de guerra. Teve policial ferido pra caramba, mas os bandidos se ferraram. Morreu muito bandido. E muitos ficaram feridos, mas teve policial ferido. Você está com um cara que eu conheço? Eu fui embora. Tem um amigo nosso que está do seu lado aí? O Palumbo está aí perto de você? Tem, está aqui. Fazer uma visita, tratar de um assunto aqui, coincidentemente. O Palumbo, inclusive, participou dessas ações. Cadê ele? O Palumbo participou dessas ações contra o crime organizado, quando ele era garra-piloto, não é? E me lembro de um cara que a gente precisa prestar sempre homenagem pra ele. E o Palumbo vai lembrar desse caso. Sempre vai lembrar desse caso. Nosso Martins. O Martins, que levou um tiro de fuzil. Levou um tiro de fuzil no braço. O braço dele é todo deformado. Mas imagina, um tiro de fuzil no braço. E ele continuou na peleja com os bandidos. Continuou respondendo ao fogo dos bandidos e cantando o que é mais importante. Foi isso, Palumbo. São policiais que mostram a sua coragem, como vocês, né? Vocês foram... O Arturo e o Palumbo sempre foram respeitados enquanto policiais porque não são policiais de gabinete. Por hora, o nosso Arturo de Janeiro está de gabinete aí. Está até bonitão, com a gravata cor-de-rosa. O Palumbo com a camisa de uma senhora parecida e daí por diante. Mas na hora que o couro come, os policiais não fogem da luta. O bandido dá a falsa impressão de que realmente tendo armas pesadas e tal, ele vai fazer com que a polícia recue. Não recua. O Palumbo, quando foi receber uma medalha comigo, aliás, não sei por que me deram medalha, nunca fiz nada para ninguém lá na Assembleia, o Palumbo foi receber essa medalha, foi aplaudido de pé pela equipe do Garra quando era a Garra-Piloto. Então, você lembra desse confronto do Martins? Eu não sei se você estava nele, Palumbo. Estava? O cara levou um tirão no braço e mesmo com o braço arrebentado, até hoje, o sujeito continua um policial de primeira qualidade. Então, não tem essa de bandido valente, não, cara. Bandido é covarde. Ele mata pessoas desarmadas, mata pessoas que não têm e desarmaram o povo brasileiro esquecendo de tirar a arma de bandido. Você viu a cana que o Fábio Caipira deu, o cara com explosivo de emulsão, com metralhadora .50 e daí por diante. Deus me livre em guarda. O bandido tem arma pra caramba e o brasileiro sem arma. E a lei é mais favorável a bandido do que praticamente a polícia. Só pra lembrar, Palumbo, esse negócio do Martins, que é um cara que merece ser lembrado. Ô, Dateno, você falou a verdade. O Martins é um dos melhores policiais operacionais que eu já tive a honra de trabalhar ladeando com ele em ocorrências. O Arthur Dian, eu estava lembrando dessa mesma sala, em 2012, nós matamos, em legítima defesa, um traficante. E ele era o 01 do Garra. Eu trabalhava sob o comando deste delegado aqui, que estava ao meu lado. e é um delegado de polícia de verdade, operacional de verdade, com históricos em ocorrências, trocas de tiro com marinos armados de fuzil. Então, foi uma ótima escolha do governador, do secretário. Derrite. É aquele delegado que a gente costuma dizer que é a delegada raiz, que não abandona os seus homens. E ele acompanhou a ocorrência do começo ao fim, não nos abandonou em nenhum momento. Eu já tive outros delegados como chefe, que deixou a gente no barco, o barco afundando, ele foi o primeiro a pular. Esse aqui, não. Eu tenho muito orgulho de ser amigo deste delegado, José Arthur Dian, que é um delegado de ponta. E o Martins nem se fala, Datena. Você está sempre relembrando. Ele realmente estava cantando lá. Eu tive uma ocorrência com o Martins em Aguaí, numa troca de tiro, que o Arthur também estava, com bandidos armados de fuzis. E quando eu olhei para o Martins, ele estava cantando e feliz da vida. Ele já tinha se recuperado daquele tiro de fuzil que ele tinha tomado no braço. e foi uma cena que eu não esqueço nunca mais. Enquanto nós estávamos lá preocupados com o tiroteio, o Martins estava cantando feliz da vida e descendo bala nos bandidos lá. Com bandidos armados de fuzil. Se eu tivesse esse tiroteio, eu estaria quase que cantando. A palavra é parecida com cantando, só que não é cantando. Eu não tenho a coragem que vocês têm. Realmente, tudo que você falou do Arthur, eu endosso. Um cara é excepcional, foi muito bem escolhido pelo secretário e pelo senhor governador. Parabéns. Ele não é um cara de fazer média, não gosta de dar entrevista, não gosta de ficar falando, não dá tapinha nas costas, mas também não trair a ninguém. E não abandona os seus policiais. Tem ele, tem o Palom. Por isso que vocês conseguem sucesso na vida. Para ser policial, tem que ter coragem, caráter e querer defender o povo. Isso vocês sempre fizeram muito bem. São meus amigos, queridos, camaradas e que quando eu fechar os olhinhos, vou ter certeza que eu vou lembrar sempre de vocês porque eu os tenho como amigo e amo vocês e tenho vocês como referência mesmo de policiais honestos, decentes e que protegem a sociedade. Parabéns aos dois, um abraço grande. Teve outra cana, Arthur? Daqui a pouco não tem mais ninguém para você prender. Eles disseram que teve três canas, nós falamos de duas ou das três de hoje? Hein, Arthur? Teve mais alguma cana ou não? Não, falamos das três. Falamos das três. Falamos das três. Então tá bom. Falamos do DEN-9, falamos das duas do DEN-9. Você sabe o que está... Hoje é um dia bem produtivo e não para, viu? Não vai parar não. Você sabe o que está me chamando a atenção também? A grande apreensão de drogas que a polícia está fazendo. E isso também é trabalho de inteligência. Acho que é recorde de apreensão de drogas, pelo menos aqui no estado de São Paulo, nos últimos meses. É um negócio... É droga atrás de droga. O que mexe com o crime organizado no pior ponto que você pode mexer, que é o financeiro. E isso, a apreensão de drogas e de armas contrabandeadas, né, Arthur? Exatamente. É asfixia financeira e asfixia operacional, né? O bandido na cadeia, o traficante pequeno e grande traficante na cadeia e tirar de circulação o dinheiro deles, né? Que é a droga que faz mais dinheiro e fomenta toda essa criminalidade. Então a gente está trabalhando incansavelmente com recorde de apreensão de drogas esse ano e vamos continuar firme aí até o último dia do ano e começar o ano que vem ainda com mais recordes de apreensões e prisões. É... Mas você não tem trabalho virtual, né? O Palombo está na época do trabalho virtual e com os políticos lá de Brasília. Eu não sei porque tem congresso lá, os caras trabalham tudo virtualmente, pô. O Palombo deve estar sentindo falta de trabalhar assim presencialmente. Porque esse homem gosta de trabalhar, ele sai lá de Brasília, os caras vão descansar, vão para a chácara. Ele continua trabalhando, o cara parece que é deputado estadual também. Gosta do povo. Parabéns a vocês. Trabalho acima de tudo para defender a sociedade, porque nós precisamos de gente como vocês, forjados aí, a ferro e fogo para defender o povo brasileiro. É isso que a gente precisa. O Palombo hoje em outra função, uma função política e o... o doutor Arthur Dijan, é uma função importante, também operacional. Se precisar, ele vai para a rua, ele vai com os seus e... nós estamos muito bem representados. Abraço grande, parabéns às ações que têm sido realizadas e também ao trabalho do meu irmão Palombo, que eu aconselhei que ele entrasse na política e ele se deu muito bem. parece que eu fui um dos poucos que eu aconselhei que eu acho que acertei e tenho gratidão. Tem cara que nem olha mais para a minha cara e tem cara que com certeza, como Judas, vai me trairar. Abraço grande a vocês, um abraço grandão. Um abraço grande a vocês,